A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o Espaço Feminino. Eu sou Márcia Costa e hoje é sexta-feira, dia de conversar com as menininhas que já estão prontas para um bate-papo muito legal. É nessa informalidade do programa de sexta-feira que a gente procura desenvolver alguns assuntos aqui, pensar algumas coisas que são muito importantes. Então a gente procura pensar essas coisas importantes com vocês, mas de forma muito, sabe, descontraída, informal, leve, suave. E hoje o assunto é muito interessante. A primeira impressão é aquela que fica. Para você é, é quando você vê, bate o olho, foi, está definido. E ponto final? Pois é. Vamos conversar sobre isso? Eu quero com vocês receber ela, Poder em Forma de Gente, Rosângela Mota. Linda! Que bom, Sáquete. Adorei essa blusa. Pois é, essa blusa é um arraso, né? Não é, gente? Todo mundo gosta, obrigada. Olha, quem fez, tem um lugar no céu, não é possível? Pois é, aquele Nordeste nosso querido, né? Porque está muito lindo, maravilhoso essa blusa. Olha lá, pessoal lá do Nordeste que faz essas blusas lindas. Tem gente lá no Nordeste que assiste, né, gente? Vem aí, está vendo? E uma vez ligaram lá do Nordeste para cá e disseram assim para mim, Marcel Schentrichinha. Oh, Schentrichinha. Bom, sem saber que eu estou aqui, não é pouca porcaria, não. Eu falei, oh, que bom. Sou muita. Brincadeira. Um beijo para o pessoal que está assistindo do Nordeste. Maravilhoso desse nosso país, não é não? Muito bom. Rosângela, a primeira impressão é a que fica? Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso, porque a gente fica meio assim. Vamos deixar isso. Mas a gente deve deixar isso no ar um pouquinho. Vamos deixar isso no ar um pouquinho. Para você pensar. Isso. Ela é a nossa pastora querida, maravilhosa, linda, maravilhosa. Maravilhosa de preto e rosa. E rosa. Pastora Gisela Xavier. Olha que poder. Aí ela vem assim. Te amo, querida. Eu também. Obrigada por me ver. Boa, boa, Maravilhosa. Bom estar com você. Bom tê-la aqui. Muito gostoso tê-las aqui. Muito bom para mim também. É o seguinte, temos que protestar. João está dando muito o que falar. Entendeu? Está assim, pedindo a participação dela. Brincadeira. João está grande. João está grande. João está grande com a gente. Depois de um longo entender para o inverno. E ela está linda, né? Está linda. Está linda, linda, linda. Totalmente. Olha, está linda, maravilhosa. Ela está chegando lá. É a situação. Meninas, podem sentar nos seus lugares. Pastora Gisela Xavier não vai precisar ficar na cadeira da cantora. Não precisa cantar. Pelo que eu me lembro da última vez que ela esteve aqui, ela praticamente cantou, sou uma florzinha de Jesus. Mas fizeram um repertório até fácil. Isso aí, Olga. Olha, gente, nessa semana, nós estamos, desde segunda-feira, porque eu tenho tido de Deus essa direção de a gente pegar o tema de segunda-feira e desdobrá-lo durante a semana. Falar só na segunda-feira e deixar lá, a gente sabe que você, que está sempre com a gente, precisa meditar mais sobre o assunto da segunda-feira, caminhar mais sobre esse assunto, e estar mais alicerçada, na verdade, da palavra de Deus ministrada na segunda-feira. Mas se de repente você não deu para você pegar a palavra da segunda-feira e aí fica sem, negativo. Não existe isso. Você pode, durante a semana, estar com a gente, pensando no assunto. A gente revisa aqui um pouco do assunto. Na segunda-feira, a gente começou com o assunto, com a reflexão sobre sustentadas no solo da graça. Nossa! E, durante a semana, nós estivemos orando textos bíblicos sobre o assunto desse sustento que o solo da graça nos proporciona. Hoje nós vamos continuar essa oração entendendo que, e sempre frisando para você, que essa graça do nosso pai é exatamente aquilo que você, aquilo que você não pode fazer, não tem condições de fazer, não dá para você fazer, não dá para você alcançar, e é Deus quem faz por você. E essa graça, essa graça que vem aí para você receber, em forma do perdão de Deus, do acolhimento do Senhor, do amor dEle, sem Ele contar com os teus méritos, sem Ele contar com o teu desempenho, porque tudo nós já temos dEle. Ele é que tem os méritos, é Ele que tem a honra, é Ele que tem a glória, é Ele que tem o louvor. E nós vivemos de usufruir, desfrutar, porque Ele nos tornou dignos. Lembra disso? Paulo escreve isso ali na carta que ele coloca aos Colossenses, no primeiro capítulo, versículo 13, Ele nos tornou dignos, de participar, de uma herança. Então, digno é, capacitado, para desfrutar. Então, você está capacitada, para desfrutar de uma graça, que é esse favor imerecido. Você não mereceu, eu não mereci, mas Jesus, derramou-se, derramou-se, e colocou sua própria vida, o seu próprio sangue, para sustentar você, num solo, que é feito da própria vida dele, do próprio sangue dele. E você pode ficar aí, sustentada nessa certeza, de que, você tem de Deus, a sua graça soberana. Pela graça, você é salvo. Isso não é, não vem de você, é dom de Deus. Você recebe isso, vive disso, se alimenta disso. E olha só, essa graça, que a gente vê em Jesus, nesse texto, que Pedro escreve, Pedro que viveu com Jesus, Pedro que teve lado a lado, com Jesus, olha o que ele, descreve a respeito do Salvador, esse que foi derramado, está aí no vídeo, Quando insultado, Jesus, ele não revidava, porque a graça, de Deus, dava sustento, condições, meios, para que ele pudesse, é, as condições de Deus, para toda e qualquer situação, e quando ele sofria, ele não fazia ameaça, mas ele entregava-se, aquele que julga, com justiça, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pai, nós te agradecemos, porque nós agora, podemos, nesse sustento, desse solo, poderoso, que é da tua graça, nos nutrir, de uma habilidade, para lidar, com pessoas, que, perseguem, com pessoas, que tramam, com pessoas, que nos desafiam, o tempo todo, desafiam a nossa paciência, desafiam a nossa temperança, desafiam, a gente, o tempo todo, então, nós não estamos, sozinhas, nessa luta, a minha amiga, está sustentada, em um solo, um solo, próspero, um solo, um solo frutífero, frutífero, um solo, que abastece ela, de vigor, de capacitação, de poder, para poder, nesse momento, suportar, e entregar-se a ti, que julga retamente, ela agora, não vai, não vai agir, conforme, esse esquema, desse mundo, ela vai agir, na contramão, deste mundo, sustentada, pela tua graça, ela vai passar, por essa situação, Senhor, honrada, de cabeça erguida, ela vai, Senhor, se comportar, com a tua natureza, com o suprimento, da tua natureza, e onde ela, está sustentada, que é no teu solo, querido, no solo, da tua graça, numa capacitação, que, ela não conquistou, vem de ti, tu foi quem, deste de graça, para ela, essa capacitação, dela poder, estar, em ambientes, inóspitos, inóspitos, com pessoas, muitas vezes, inflexíveis, rudes, toscas, mas, ela está ali, sustentada, em ti, se entregando, a ti, que julga, tudo retamente, vai fazer, tudo funcionar, a favor dela, para o bem dela, porque o Senhor, e na tua graça, ela encontra, a verdade, de que tudo, está cooperando, para o bem dela, ela agora, é renovada, ela agora, é erguida, ela agora, é sustentada, ela agora, se alegra, porque ela sabe, que tudo isso, vai produzir, um peso de glória, na vida dela, Senhor, porque ela está, em ti, Pai, ela conta, contigo, Senhor, ela se supre, ela se nutre, em ti, Senhor, e eu sei, que essa espera, essa entrega, e todo esse, esse movimento dela, de confiança, em ti, não é em vão, Pai, não é em vão, ela está recebendo, agora, tudo que ela precisa, todos os meios, todas as condições, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome precioso, de Jesus, nossa vida, nosso motivo, nossa razão, que é a tua, graças te damos, em nome de Jesus, minha querida, lembre-se, daquela, questão que a gente, colocou lá, se você não viu, a gente colocou lá, naquela segunda-feira, muitas vezes, as adversidades, da vida, as questões, difíceis da vida, os problemas, da vida, e podem ser problemas, aí relacionados, como a gente acabou de ler, a relacionamentos, as pessoas, que insultam, as pessoas, que difamam, as pessoas, que lançam, toda sorte de engano, e ficam, aquelas vozes, todas, querendo, ter, prevalecer, sobre a tua mente, aí parece até, que você não tem mais chão, né, parece até, que você cai num buraco, vai caindo, vai caindo num buraco, num buraco, num buraco das ofensas, num buraco, da impiedade, e aí parece que, cadê o chão, Jesus, cadê o chão, e aí ele vem com o solo da graça dele, intercepta a tua queda, intercepta essa queda, essa queda que vem, vem como esse, esse querendo te pressionar, querendo te massacrar, ele vem, intercepta essa queda, te dando o chão, que é o chão da graça, que é o solo da graça, te fazendo agora, sustentada nessa situação, e detalhe, essa questão toda, não vai prevalecer na tua vida, essa ofensa toda, essa difamação, essa palavra difícil, que você está ouvindo, do externo, do ambiente externo, das circunstâncias, não vai, te, não vão te destruir, porque o teu pai, é o teu sustento, crê nisso, olhe para o seu pé agora, olhe para os seus pés agora, olha, olha para onde você está pisando, você não está pisando nesse chão, nesse carpete, nessa cerâmica, não, você está pisando no solo, da graça do teu pai, ele vai te sustentar, ele é contigo, ele é contigo, diga, ele é comigo, meu pai é comigo, ele me acolhe, ele me sustenta, ele me ampara, ele é o meu amparo, amém? Não estou falando isso para te agradar, estou falando que essa é a tua verdade, ele é o teu chão, ele é o teu alicerce, ele é o teu amparo, e você não vai, ficar queda livre nessa situação, está tudo interceptado, porque ele é filho, a gente volta já já, Eterna infinita, E quebrar teu aliança Um compromisso tão profundo Ser igreja, corpo vivo Expressão de Cristo Sua vida e seu amor Refletindo sua glória Mostrando com a vida Que Ele é o Senhor Nós somos um Nós somos um Seguindo a verdade Somos um Nós somos um Vivendo em amor Nós somos um Nós somos um Unidos em Cristo Ir os aos outros Em uma aliança eterna Nós somos um Na graça de Jesus Nós somos um Nós somos um No amor de Deus do Pai Nós somos um Nós somos um Na comunhão do Espírito Em uma aliança eterna Nós somos uma aliança eterna Infinita, inquietável aliança Um compromisso tão profundo Ser igreja, corpo vivo Expressão de Cristo Sua vida e seu amor Refletindo com a vida Mostrando com a vida Que Ele é o Senhor Nós somos um Nós somos um Seguindo a verdade Somos um Nós somos um Vivendo em amor Nós somos um Nós somos um Unidos em Cristo Unidos aos outros Em uma aliança eterna Nós somos um Na graça de Jesus Nós somos um Nós somos um No amor de Deus do Pai Nós somos um Nós somos um Na comunhão do Espírito Em uma aliança eterna Somos um Em uma aliança eterna Somos um Pois é Em uma aliança eterna Somos um Em uma aliança eterna Somos um Somos um Aleluia! Somos um! Somos um! Somos um! Joyce Bernardo, acho que a gente Lirona Pela graça Ai, né, linda Ah, meu Deus, coisa boa Não vai pra lá, Alcina Olha, João tava indo lá no camarim, aí João passou Ele Todos sorrindo Todos se querendo Eu pensei, João, você me conhece E ele Sorridão, tão simpático Muito simpático, né Graças a Deus Tem sido um período muito bom De aprendizado mesmo Como os filhos nos ensinam E de doar De amor Eu tenho aprendido coisas que eu não sabia Antes, é realmente É uma doação É um amor Que só pode vir do pai mesmo Esse amor que a gente sente Pelos nossos filhos, pela nossa família Pela herança que ele nos dá E isso, isso você tá falando Desse momento Que pode ser um momento Que você de casa pode estar pensando assim Poxa, esse momento que eu tô vivendo É um momento muito chato É um momento muito sem graça É um momento muito que Ah, eu tô me sentindo improdutiva Porque eu não tô no pique do que lá fora é convencional ser E aí, tá chato esse momento Tá insuportável, monótono Deixa eu lhe dizer uma coisa Você tá sustentada no solo da graça Aleluia E portanto, esse momento não é monótono Não é inútil, não é improdutivo Deixa eu lhe dizer Esse momento é momento de Deus pra você Aleluia Tem como você produzir Tem como você frutificar nesse lugar e nessa terra Porque você não tá sustentada nesse chão Você tá sustentada no solo da graça do Senhor Que é um solo produtivo É um solo rico É um solo fértil Então é hora de pensar aí Olha só, peraí, não vou ficar parada não Esse momento aqui é um momento de Deus Tem alguma coisa que Deus quer fazer Pra tornar esse momento inusitado Especialíssimo Poderoso Monótono seria se você não tivesse sustentada no solo da graça de Deus E se você não tivesse a mente de Cristo e a vida de Deus em você Aí seria monótono, improdutivo, chato, enjoado Mas como você não é segundo esse mundo é Você é segundo o Cristo é Então produz, frutifica Cria aí, porque esse momento é o momento de frutificar E desse lugar que não tem nada Pros outros, mas pra você vai existir Porque Deus vai trazer a existência aí o que não existe É o solo da graça de Deus Coisa aí Isso que esse momento é especial pra você Tem vivido isso mesmo, sabe, pastora E engraçado que assim, rapidinho Até, você sabe que eu já trabalhei em empresas Você até chegou há um tempo me falar Joyce Foca naquilo que Deus, né Foca naquilo que Deus te chamou E eu tive um convite de voltar pra uma empresa há pouco tempo E o Espírito falou assim pra mim Não, não é o tempo Não é isso que eu tenho pra você Então esse tempo de maternidade Às vezes é o momento que eu estou me doando Mas eu sei que o Senhor tá cuidando De mim Tá cuidando da minha família Tá cuidando do meu filho Cada um tem a sua história Tem, né Algo que Deus tem pra escrever Então esse tempo que eu tô Eu tô indo Eu levo meu filhinho Põe dentro do carrinho Filho Põe ele no carrinho, né Dentro do carrinho Bala no bebê conforto Meu maridão Vamos fazer obra de Deus A gente vai pra igreja Administrar com ele Porque filho é bênção Não é peso Eu esperei tanto pelo milagre O milagre veio Eu não posso chamar o milagre de peso, né O milagre é bênção Isso Exatamente E enche esses olhos Você de emoção, né A gente tá ouvindo ela falar Olha, querida Eu vou lhe dizer uma coisa Aproveite cada minuto Milímetro e centímetro Porque depois cresce Depois fica que nem o meu Eu já tenho 22 anos Mas isso que você falou Que de repente alguém tá ouvindo Falando assim Eu tô num momento chato É tão importante Porque tem mãos que você chega e pergunta Como é que você tá? Ai, não tenho nem dormindo Porque nem mal Acho que é chato Eu tô assim Mas não aproveita o tempo Pra justificar, entendeu Pra ver toda essa beleza Isso é muito lindo Não sei se você lembra, Mara Gente Teve um psicólogo aqui Que falou um dia Que eu achei uma frase linda Que ele falou assim Com a gente aqui Não deixa a sua rotina Não deixa o seu cotidiano Transformar numa rotina Você lembra dessa frase? Eu achei maravilhoso E a Rosane, ela adora essas coisas Adoro Exatamente Quer dizer, você tem uma rotina Que você não deve deixar Transformar numa rotina Mas é o seu cotidiano Aquilo faz parte da sua vida Cuidar de filhos Olha que coisa maravilhosa, né Mas se virar uma rotina Vai ser chato Mas como não vira? Quando a gente enche os olhos de brilho A cada momento que a gente vivencia Fazendo isso Que o momento é Deus Quem está me permitindo ter Isso Vamos viver De forma maravilhosa Eu adorei quando ele falou isso Eu falei assim A gente é liso A gente está deixando o cotidiano Virar rotina À toa Hoje eu soube de uma história De um cara que ele foi fazer Uma pesquisa numa ilha E aí estourou uma grande guerra E ele não pôde sair da ilha Aí ele falou Sabe uma coisa? Ah! Agora mesmo é que eu vou mergulhar Na minha pesquisa Vou fazer coisas maravilhosas E por conta da pesquisa dele Milhares de respostas ocorreram Então às vezes você está pensando Ai, que tempo é esse da minha vida? Esse é o tempo de Deus Esse é o tempo do meu pai Esse é o tempo da minha frutificação Esse é o tempo da minha fertilidade Criativa, emocional E espiritual E desse lugar comum aqui Deus vai fazer produzir grandes coisas Coisas maravilhosas Amém E não deixa eu falar não, gente Porque senão... Não, não, não Não, não E a Letícia já me deu placa ali É isso, Letícia Ela e as placas dela Só Jesus na calça Bom, você que está fazendo aniversário hoje Receba o nosso amor e o nosso carinho Felicidades É o nosso texto de oração Palavras do apóstolo Pedro Está aí no vídeo Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 23 Quando insultado, não refitado Acho lindo esse versículo Quando sofria, não fazia ameaças Porque estava no solo Do sustento poderoso Da graça de Deus Mas entregava-se aquele que julga Com justiça É isso Ai, Jesus Já me amei de fervilha Quando eu vejo esses textos Já falava um milhão de coisas Dá uma vontade Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês E aí, a primeira impressão é essa mesmo? É que fica, Rosângela Mota? Nossa, começou comigo Olha, eu acho que a primeira impressão Sempre é muito forte Muito forte Ela marca bastante Agora, o que a gente não pode É se deixar Moldar por essa primeira impressão E achar que é dela que adivinha todas as coisas Porque ela pode ser falha Olha, eu já errei feio nessa Pois é, a gente erra De todo mundo Mas que marca, marca Quer queiramos ou não Infelizmente, a primeira impressão vai marcar Já errei feio Feio, feio E assim, hoje é um amigão meu É cantor, é uma bênção É meu amigo pessoal Meu esposo Eu achava aquela pessoa esquisita É Gente, era só um julgamento Que pessoa de Deus Que pessoa maravilhosa Que homem de Deus Gente, Espírito Santo Olha Foi um Foi um Eu acho que o ser humano é assim mesmo A gente A primeira impressão fica mesmo Entendeu? Mas aí a gente tem que aprender com o pai Porque ele ensina no ver Não julgar pelas aparências Ele ensina isso Então a gente tem que aprender com ele Senão a gente acaba mesmo Entendeu? Então a gente faz isso Agora, se a gente já sabe disso Vamos cuidar Para que a gente possa fugir disso Que a nossa aparência A menina estava me maquiando A Janaína Eu falei assim Eu sempre pergunto O que a gente vai falar Eu pergunto A primeira impressão é que fica Ela ficou assim parada Porque é sempre os temas assim Sabe que todo mundo olha para mim Pensou que eu sou metida Eu não sei o que Não sei o que Aí ela falou Mas sabe o que eu faço? Eu já chego esse rindo É verdade Então você já sabe disso Facilita Facilita as coisas Porque realmente Hoje em dia Tudo é valorizado É aparência É o Face É tudo É Essa coisa com o corpo Tudo é muita aparência É internet Tudo Tudo Mobilite Sabe que não é por aí Interessante Que quando na palavra Está escrito Não julgueis Para que não sejais julgados A nossa tendência E as verdades do reino São tão lindas Porque você vê Que o rei dos reis A primeira impressão Que eu creio Que alguém lá Que com certeza Concedeu a Maria Para Jesus poder Ela ter o neném ali Ela fala Que essa poxa coitada Está aqui na mãe Vai ter um neném Vai botar na manjedoura Então a gente Às vezes Mas as verdades do reino São aquele que É simples É que tem realmente Uma grande Valor para o reino Então você vê Que às vezes Você vê alguém De chinelinho lá Todo simplesinho Você falou uma coisa Que eu quero pegar E o teu gancho Porque por exemplo Quando a gente olha Esse recorte Da vida de Jesus Quando ele vai nascer E a gente vê Essa primeira impressão Dele na manjedoura Deixa eu contar Para vocês José tinha dinheiro Viu? José não era pobre Não José não era pobre E Jesus tinha dinheiro Só que O texto e o contexto Diz Não havia lugar Para ele Ele procurou Bois lugares É que não havia Para ele Aí você Encontra José Tendo que Achar uma saída Para a esposa Ter neném Aí você já Tira uma conclusão Jesus Pobre Coitadinho Tão pobre Vamos ser miserável Porque Jesus Foi miserável Não Negativo Não Por que que Por que que fizeram Disputaram As vestes de Jesus Porque ele era Era Perrapado Não Porque as vestes de Jesus Ele era fashion Com certeza Ele era Tô de bom Tô de bom Mas eu tô querendo Puxar o gancho É dessa primeira impressão De que você olha E diz assim Coitado É um pobre coitado Ou então É um metido Ou então É um chato Ou então É um isso É um aquilo É um aquilo Quando você não entende O contexto Todo Que tá por trás Daquilo Toda aquela questão Entendeu Que você tem que olhar Que não é o só A figura e o fundo Não é só Essa questão da figura Tem o O que tá em volta E o mais De beleza Porque o próprio Jesus Ele valorizava Mulheres Que estavam a ponto De ser mortas Apedradas Mulheres De jantar descabeladas Arrasadas Sujas Até feridas Né Então Jesus pegou Aquela mulher E falou Não peques mais Né Então Esse Jesus Apaixonante É que não vê O que a gente vê Nós não conseguimos Ver o coração Mas Jesus vê Ele vê muito mais profundo Eu posso estar até Super bem Mas meu coração Pode estar em frangalhos Então tem coisas Que o exterior Você pode até Passar Os psicólogos Podem né Com a sabedoria Porque as vezes Os psicólogos Conseguem ver Algumas Que eu não consigo ver É Mas Jesus vê ali É Mas tem área Que o psicólogo Não vê Nem vê né A pastora Só o raposo Do pequeno príncipe Que chegou pertinho né Lembra o conselho Do raposa O invisível É essencial O essencial É invisível Os olhos Só se vê bem Com o coração Ela fala isso Para o pequeno príncipe E é verdade Aquilo que você tem Que ver bem A gente não vê E uma vez você Aqui no programa Falou Que as vezes Quando a pessoa Fez alguma coisa Para você Olha o contexto Começa a ver A história dela Você fala muito isso Não julgar Entendeu Não olhar somente Aquela Aquela ação Daquele dia Por que que ela fez Vocês vão caminhar assim A gente aprende assim Com o Senhor Porque sabe A gente precisa A gente precisa Estar Entendendo Que a nossa carne Muitas vezes Ela vai ser O que eu chamo aqui De carne Eu chamo aqui De sentimentos As nossas impressões Os nossos achismos Isso que eu chamo De carne Digamos assim Quando eu falo carne Eu falo isso Eu falo esse equívoco Dos nossos pensamentos Que ficam todos Muito vulneráveis As questões externas Os nossos achismos Também vivem Sufocados Por essas questões internas Toda essa pressão Do que é externo Mas quando o nosso espírito Cheio de Deus Está nutrido Fortalecido Porque nessa luta Entre esses Essa carne Esses pensamentos Esses achismos E esse espírito Cheio de Deus Essa luta Vence quem está mais forte É verdade Quem está mais forte Se a carne estiver Muito nutrida Muito Cheia daquelas impressões Daqueles equívocos Daqueles pensamentos Pré Já pré Conceitos Já totalmente Estabelecidos Já está aqui Na minha cabeça É assim Tem gente que fala Até isso Pau que nasce torto Morre torto Porque fica ali Naquele negócio É isso Eu sou assim Acabou a conversa Se essa carne Está tão fortalecida A esse ponto É claro que o espírito Ele vai Se enfraquecer Nessa luta Ele vai perder E dá vergonha Você ler um versículo Tão lindo desse Pois é Aí o que acontece Você tem que Eu estou vendo aqui E eu estou tendo discernimento Estou tendo a certeza De que isso aqui É o meu pensamento É só o que o meu pensamento Quer que eu veja É só o que o meu achismo Quer que eu veja Mas o meu espírito O que o meu espírito Diz em espírito E pior que ainda tem gente Que se gaba Quando eu bati o olho Que eu vi É assim mesmo Eu não vou falhar Aí olha o erro Da gente logo E tem gente que fala Que o meu santo Não bateu com Deus É não bateu É verdade Você tem que falar Mais baixinho Vou falar assim Para dentro É aí O que acontece Você não vê A pessoa Com a mente de Cristo Você não enxerga Você não compreende Com a mente de Cristo Não vê com os olhos de Cristo Não percebe Com a direção do espírito O outro Portanto Os julgamentos Ficam altamente precipitados É o meu evangelho Eu senti algo Assim Deus me revelou Mas É a mesma coisa É a mesma marmota É a mesma marmota Não tem nada a ver Muito sério Aquilo que a Joyce Falou do exemplo Ela citou A gente tem mania Às vezes falar assim Gente a minha intuição Não falha Não é verdade Bati o olho ali Eu posso até Estar enganada Eu posso até Estar enganada Mas a minha intuição Dificilmente falha E às vezes com falha Nós somos Totalmente E para endossar Esse equívoco Sabe o que a pessoa faz A pessoa ainda diz assim Aí você Ela começa a perceber Que aquilo que ela falou Que era intuição Que era realmente Algo certo Convicto Para influenciar os outros Ah é Olha eu acho Que essa pessoa Não é de Deus Essa pessoa não é certa Estou aqui Esse sentido dela É totalmente Os equívocos dela Baseados nos equívocos dela Aí quando ela vê Que a pessoa está acertando E tudo Ela fica torcendo Para dar errado É para ela não errar Na intuição dela É ela fica torcendo Para dar errado Porque a intuição dela Tem que estar certa Tem que estar certa Não pode estar errada Aí ela fica torcendo Aí quando todo mundo Chega com alguma Poxa fulano Não é assim Olha fulano é benção Fulano é isso Não mas olha Mas eu vi Mas eu acho Fica atento Cuidado Olha teve uma vez Que uma pessoa chegou comigo Falou assim Márcia Se eu fosse você Não deixava o Isaac Andar com esse rapaz Não Falei assim Por quê? Porque ele não olha Para a gente Ele abaixa a cabeça E fica Não olha E fica olhando Ele quer falar com a gente Mas fica assim E eu disse Minha querida Meu filho tem a mente de Cristo Meu filho tem de Deus O próprio Espírito de Deus Que dirige o Espírito dele E você está Você precisa perceber Mais além do que isso Mais tarde Ela mesma reconheceu Que o menino Era tímido demais Mas é um doce de criatura E o Isaac Sim tem um relacionamento De afinidade com um rapaz Incrível Mas é porque ele é tímido E a pessoa já vinha com equívoco Já pensou se eu chego Com essa impressão Com o meu filho Nossa Isso aí Está chato Fazer meu filho Perdeu a grande amizade Nós achamos que as pessoas Não sentem A gente acha que As nossas atitudes As nossas palavras Gente Nós passamos mensagens A todo momento Você acha que esse menino Não ia sentir De repente Se seu filho Né Mas o que aconteceu Por que que eles Então quer dizer Nós nos equivocamos Muito Muito Teve uma vez Até a pastora Que eu estava um pouco A gente dá nossos exemplos Estava meio triste Com minha esposa E tal Fui diante de Deus Ah Senhor Estou um pouco triste Com meu marido Não sei quem Comecei a falar Algumas coisas Né E é interessante Que a gente é tão engraçado Que a gente esquece De ver o lado positivo Das coisas A gente só vê o negativo O Senhor falou assim Para mim Joyce Tenha mais paciência Joyce E Deus falou assim Para mim Joyce Eu sou o pai Dos órfãos Porque o meu marido Não tem mãe Não tem pai Deus me deu Uma baita Chapuletada Aquela tarde E eu saí dali Né No meu momento Com o Senhor E eu falei assim Pai Me ajuda a olhar O ponto positivo Que são tantos Do meu marido E eu num negocinho A gente fica lá Nós Nós não somos fáceis não Pastora Nós não somos fáceis não É Por isso que a gente Está licenciado No saldo da graça Ainda bem Aquilo que a gente Não pode fazer Deus faz Ou coisa boa Né Ainda bem Que a gente vai ser Transformada diariamente De novo É Agora eu quero Conversar com vocês Já já Depois que a Cíntia Falar Sobre a questão De que na Primeira impressão A primeira impressão Ficando A gente Limita As chances Do outro Com certeza Eu queria que a gente Pensasse nisso O quanto que de repente Você de casa Por ter tido a primeira impressão E por ter ficado Fixa nela Não deu ao outro Aquela outra milha Que Jesus falou Né Não deu ao outro Aquela outra oportunidade Porque Deus Ele não é Deus Da segunda chance Não minha querida Ele é Deus Da terceira Da quarta Da quinta Da sexta Da sétima Da oitava Da nona De todas Né Porque ele é tão generoso Tão generoso Que ele não consegue Numerar as chances Não tem como É infinita Essa possibilidade Aí Então vou fazer o seguinte Cíntia Fala sobre essa questão Aí da primeira impressão Falando se a primeira impressão É a que fica Eu acredito que sim Eu acho que a gente Deve tomar muito cuidado Quando a gente Se apresenta Quando a gente Apresenta a Deus Para alguma pessoa Quando a gente Conversa Quando Em todas as situações Da nossa vida A gente deve se posicionar bem Cuidado com julgamentos Cuidado com Palavras Exageradas Porque Eu acho que A primeira impressão É a que fica sim Beleza querida Eu quero então deixar Com vocês Duas situações Essa Da chance Que a primeira impressão Pode estar Furtando a pessoa De viver A chance Para o outro E a questão Da gente ficar vivendo Assim pisando em ovos Entendeu? Porque o outro Vai ter uma impressão De mim E aí eu deixo De ser o mesmo O que ele manda pensar O que ele manda pensar Aí fica uma coisa Aí uma vez Ela disse pra mim Ah, vai estar amado O pessoal lá de Campo Grande Acho você tão divertida Que bom A primeira impressão Foi essa Então Daqui a pouco Depois do intervalo A gente volta Mas antes porém Você fica aí com a Rino D Há quanto tempo Você sonha em ter O seu próprio negócio Que tal uma atividade Que garanta Excelentes ganhos E a oportunidade De mudar de vida A Rino D É uma empresa brasileira De cosméticos E bem-estar Que atua Mais de 20 anos No mercado Com alta tecnologia E qualidade Em mais de 300 Produtos Em lucro De 100% Em todas as vendas Acesse www.rinode.com.br E cadastre-se Hoje mesmo Com o ID 11-03-07 Torne-se um consultor Rino D Rino D 20 anos Fazendo sua vida melhor Voltando E é o seguinte Nós estamos aqui Olha eu quero falar mineirinho Olha só É o seguinte Nós estamos de volta Com o Espaço Feminino De sexta-feira Você sabe né Claro É o dia de encontrar Com as meninas E conversar sobre Hoje o assunto A primeira impressão É a que fica Aí já pensou Se eu fizesse o programa assim? Nossa Olá meninas Hoje a primeira impressão É a que fica Ah não Ai meu Deus do céu A gente não estaria aqui Não Então vamos começar por aí Essa coisa da primeira impressão A pessoa fica Meio que Paranoico Sabe? É Preocupada demais Pastora Gisela Rosângela Joyce Muito preocupada E fica pisando em ovos Aí você vê a pessoa Deixando sua Sua genuinidade Sua essência Espontaneidade Sua espontaneidade Pra trás Daqui a pouquinho Ela se perde Não sabe nem mais quem é Fica com aquela cara de tamanco Com aquela pose de poste O que é aquilo? Uma coisa assim Né? Parece a terra no seu início Sem parecer nem formosura Mas então Vamos falar sobre isso gente Eu acho que a gente Perder isso É muito legal Porque Se você preocupa demais Eu achei legal O comentário da Cintia Porque realmente Fica a primeira impressão A gente não pode Deixar que as nossas ações Sejam permeadas Por essa primeira impressão Não é verdade? Eu não posso é isso Mas também Eu ficar tão preocupada Na impressão Que eu estou causando No outro Olha que coisa mais chata E nada melhor Do que você cuidar de você Por dentro Então seja você mesma Que com certeza Você vai causar Sempre uma boa impressão Não vai gente? Eu acho que quando a gente Consegue ser autêntica É Porque se você é autêntica Você vai A pessoa vai conhecer você Como você realmente é Agora pisar em ovos Ficar preocupada A gente estava comentando aqui É tenso né É tenso Aí você já não sabe Nem como mais se posicionar Como sentar Como você A gente que é na igreja Você fica assim As pessoas ficam olhando Para a gente E às vezes espera Uma postura X Só que a gente tem Uma postura Y Tá E quer dizer Imagina se Se você ficar tão preocupada Com o que As pessoas estão pensando Você não vai viver gente Você não vai E nem vai transmitir O que você tem de dentro Aí eu brinco muito Com o pessoal Gente se enche de Deus Cada vez mais Aí você vai refletir Deus Na graça Aí você vai refletir isso Então você não precisa mais Ficar tão preocupada Com a impressão A gente não quer Refletir a beleza de Cristo Então vamos nos alimentar Bem dela E Jesus Ele era muito isso Vamos permitir que Jesus brilhe Ele quebrava todo tipo de De regra Que queriam Alguém falar uma coisa Não é assim Não, não Ele era muito divertido Jesus era muito divertido Ele quebrava esses padrões Assim da época É, ele não tinha esse negócio Esse receio não Os discípulos foram comprar As coisas para comer E ele viu uma mulher ali Pegando água E ele foi bater um papo com ela Se podia Se não podia Conversar com o Samaritano Naquela época Ela mesma chegou e falou assim É, judeu, judeu Vocês não falam com a gente não Qual que foi Qual que é E ele Vamos bater um papo aqui Que eu tenho um Né, eu tenho que conversar Com você Tem uma água Que você precisa beber E aí ela começou A dialogar com ele E o diálogo se estendeu Ué, mas espera aí Como é que é isso Você não tem balde Como é que você quer pegar água Pois é, mas é porque A água que eu tenho para te dar Ela Vai tirar toda a tua sede E aí eles começaram Ela começou a bater um papo E aí a gente adora onde? Adora aqui, adora lá Como é que fica esse negócio? Adora em espírito É verdade É, pois é Então, aí aquela conversa toda No meio daquela conversa toda Lá vem os discípulos O que é que ele está falando? Aí, a primeira impressão, né? Tum Eu olho de longe Vejo Jesus conversando com a Samaritana Eu vou pensar o quê? Sozinho com aquela mulher samaritana E aí? Né? É verdade E quanto àquela própria mulher Quando derrama aquele perfume, né? Gente, o que está fazendo? Judas Ele queria o dinheirinho para ele, né? Entendeu? Ah, mas como é que pode estar gastando isso, né? Podia ter dado os pobres Sempre tem alguém que vai falar alguma coisa Ah, mas isso pode ter certeza Eles vão estar sempre lá Quem tem que falar Vai estar lá para falar mesmo Pode deixar Pode ficar tranquilo Não precisa se preocupar com essa visita Porque ela vai estar lá Ou mais é mesmo, pastora Porque a gente tem que ter o nosso coração Livre de ofensas mesmo Isso que você iniciou hoje, orando para o Senhor Se a gente está alicerçado mesmo Alimentando o solo da graça Você não entra E aconteceu algo comigo? Agora, no final de semana Eu falei Ai, Jesus Eu cheguei aqui Toma, né? Eu falei Ai, meu Deus Porque realmente Eu não tinha Eu percebi algo Mas se o meu coração está ligado ali Se eu estou sendo alimentada Aquilo não entra Mas impressionante Quando acabou tudo Aí vem um e fala Vem outro e fala Vem Eu não vou negar a você Que eu não poderia Mexeu Quando eu me toquei Entendeu? Aí minha filha que falou assim Mas você não acha que pode ter acontecido isso Mãe, não sei o que Por isso Porque outra pessoa, de repente Precisaria daquela palavra Daquele alimento Daquela situação Aí eu vi Aí não foi nem exatamente Foi me trazendo um pouquinho Eu acho que nem exatamente como ela falou Mas eu acho assim Que o Senhor falou assim Deixa comigo Sabe? Quem tem o reconhecimento Quem te dá Sou eu O reconhecimento do outro Não vai te levar a lugar nenhum A gente não pode ser movido a elogia Não pode ser movido a E aí a gente fica muito pequeno Aí você lê um versículo desse Que é libertador Você fala Senhor Mas vem setas por tudo quanto é lado Então você não pode ficar preocupado Nem com o outro De como você vai reagir Se você está sendo alimentado Pelo solo da graça Isso é lindo Eu já absorvi Já não vou esquecer mais Então você não fica Fica livre de ofensa E não fica Porque vem um Mas foi demais Foi um bombardeio Que eu falei Chega Entendeu? Porque eu falei Senhor Que isso Mas sempre tem aquele convidado Que não falta E vai ficar o tempo todo As pessoas vão ficar o tempo todo Eu até acredito Que você já tem cuidado Até com quem está falando Comigo nessa situação específica Era cuidar Mas eu não acho Que tinha que ter assim Você é pastora presidente Você não acha Que tinha que ter sido assim Quando o meu coração Naquela estava completamente livre Aí eu já comecei a ouvir Juro que eu ouvi Eu fiquei assim Espera aí Mas elas não têm razão Não, mas eu fiquei preocupada Em magoar alguém Alguém que é novinho Mas sabe o que é lindo Pastora Mas sabe o que é lindo Pois é Mas sabe o que é lindo É que você é sustentada No solo da graça de Deus Você Se você não fica naquela Naquele estresse De tem que estar o tempo todo de pé Tem que estar o tempo todo de pé Tem que estar o tempo todo de pé Não Amém, pastora No solo da graça Você pode relaxar Que se você cair Ele que te levanta de novo Ah, que lindo Ele me levantou de novo Então pronto Não tem que ficar no estresse De que nesse solo Eu tenho que ficar só de pé Só de pé Não, porque nesse solo Você tem todo o conforto Ele é tão preparado Esse solo Que se você quiser sentar Você pode Isso aí Tem hora Coisa linda E na construção Porque nessa hora Você pode magoar alguém Profundamente Você pode recorrer Vai que chama atenção Pastora Vai que eu vou e chamo atenção De alguém De uma forma E pastora A obra que você está construindo É muito linda Vocês estão construindo Então tem os Tobias Os Sambalates Da vida Aqueles que ficam querendo Realmente parar Ou às vezes achar Que sabem mais do que a gente Então eu creio muito Que Deus Ele dá discernimento Ao líder Ao cabeça Porque ali não era nem a impressão De uma pessoa Era de uma situação E você diz por causa De uma situação Você já se fecha Entendeu? Imagina se eu fosse me fechar Deus tem muito mais Eu quero fortificar Isso é muito bom Gente, olha A Joyce falou umas coisas aqui A pastora Gisela E a Rosângela Uma coisa muito interessante Aí entra aquela outra questão Que eu deixei para vocês No bloco anterior Que é aquela coisa De você ter tido A primeira impressão E você Se fecha Naquela primeira impressão E ela foi Digamos que equivocada Aí você se fecha Naquilo ali Por exemplo Você Como a Joyce Até lembrou De Sambalá De Tobias Aí você A pessoa vem Se apresenta Se posiciona De uma situação De uma forma Numa situação Aí você já Teve aquela impressão É de Sambalá É Tobias É Judas Iscariot Então calma nessa hora Porque ele pode Estar assim Mas ele não é É Entendeu? Então você tem que entender O tempo todo Que você está O tempo todo Nesse solo da graça Se entregando Aquele que julga retamente Aquele que julga Com justiça Então aquele que julga Com justiça Sabe Que muitas vezes Aquele que está vindo Com uma palavra Aquele que está vindo Com um comportamento Que está na primeira impressão Como a Rosângela falou No seminário Eu era toda alegre Todo mundo pensava Que eu não era crente É porque esse momento É porque esse momento Da primeira impressão De repente Serve como Um ponto final No relacionamento Que você poderia dar Para diante Entendeu? E eu acho muito interessante A gente ter essa capacitação Não vender você Ela é dom de Deus Porque o que de graça Você tem recebido De graça você dá Porque você está No solo da graça Do pai Aí você olha o outro E diz para ele Assim do mesmo jeito Que Deus me dá Toda vez A chance que eu preciso Para continuar Eu também vou Vou de graça Dar todas as chances Que ele precisa Para continuar Então eu vou conseguir Aqui permanecer No propósito De abençoá-lo Com outro olhar Amém Porque pode ser Que ele esteja Num momento Enfim e tal Porque olha só Naquele momento Em que a mulher Estava ali Jogada naquele chão Ali Por acusação De adultério Na frente de Jesus Quando Jesus Lida com ela Você percebe Nas palavras de Jesus É que a gente lê Muitas vezes O lado que Jesus está se referindo Aqueles homens Que estavam julgando Você lê aquele lado ali Como se Jesus Estivesse maltratando Aqueles homens Mas a mesma palavra De amor Estava tanto sendo Para aquela mulher Quanto para aqueles homens Tanto Jesus sabia Que ela precisava De acolhimento Quanto Jesus também sabia Que aquela lei Cegava aqueles homens E impedia que eles fossem O que eles precisavam ser Então Jesus tinha amor Tanto para com eles Quanto para com elas Jesus não fechou As portas para eles Os legalistas Os religiosos Não fechou a porta Para a mulher A porta ficou aberta Para ambos É esse olhar Que a gente precisa ter E pastor A gente fala de limitar Mas também tem Aquela primeira impressão Boa Que também não é certa Às vezes Que eu posso enganar você Eu posso chegar Querendo causar Uma impressão De muito simpática De muito coisa Tem um outro lado Tem um outro lado A gente às vezes Está pensando A impressão ruim Que causa Mas a impressão boa Que às vezes Você tentou me passar E era falsa Enganosa Enganosa é vaidade Está certo E às vezes Por isso que nós Não podemos nos medir Medir as nossas ações Pela primeira impressão Nem a boa E nem a ruim E mesmo se for enganosa Rosângela E mesmo se for enganosa Como você É porque a gente Tem que ter Entendimento Do poder Que o solo da graça Dá para a gente Porque se aquela pessoa Não está no solo da graça Você está tão alicerçada No solo da graça Que você pega ela E empurra ela Para o solo da graça Também Você que está querendo Me enganar Dizendo que me amava Mas não me amava Agora você vai me amar Porque a graça de Deus Vai estar sofrida Lindo pastor Muito lindo Nossos dois É sim Esse poder está Nas nossas mãos Ele está lá do outro lado Te enganando Que lindo E você está achando Que ele está com amor Que ele está com não sei o que Mas ele não está Está falseando Alguma coisa para você Mas você está no solo De uma graça Que te protege Te capacita para ver Ele está mentindo Mas isso não me impede De amá-lo não Pois eu vou trazê-lo Atraí-lo Só cheio de espírito santo Deus não atrai a gente É ele É esse solo da graça Vem puxando Se não a gente fica assim Olha lá pai Olha lá que está fazendo comigo Coitadinha de mim A gente só consegue ter Essa visão Cheia do espírito santo Por a gente Na carne Por isso nós precisamos Enxerir os do espírito Nós precisamos nos encher Porque só Mergulhados Na graça E cheios do espírito santo A gente consegue ver o outro Com esses olhos Com esse amor E a gente também Somos miseráveis Ai de nada Ai de mim Quem sou justificado Ai de mim Pecador Porque se eu fosse basear Se eu for me basear Muita gente conhece Muitas partes da minha vida Mais intimamente Se eu fosse Uma mulher baseada Em sentimentos Em achismo Em pensamentos Eu teria cometido Um monte de precipitação Na minha vida Teria fechado o porto E definido um monte de coisa Porque é assim mesmo A gente Mas não Peraí Tem a direção de Deus Não, não tem Então não vou tomar Essa atitude Porque não vou viver Dessa impressão E a impressão Muitas vezes Não está sobre uma pessoa Ela está sobre um fato Uma circunstância Uma circunstância Que você falou aí É uma situação Igual foi a dela É Gente Que programa Maravilhoso Nossa Deus é bom demais E agora eu quero Que os versículos Deixa eu ver Vocês trouxeram óculos O óculos que não dá Para enxergar Livro de Márcia É o que? Pastora Márcia Capítulo É da Rosângela É da Rosângela Ah lá É o meu? Nem de óculos Mas eu peguei Só a partezinha final Vou ler bem bonito Para você Gente Porém o Senhor Disse a Samuel Não atentes Para a sua aparência Nem para a grandeza Da sua estatura Porque eu tenho rejeitado Porque eu sei Essa parte Que eu acho maravilhosa Porque o Senhor Não vê Como vê o homem Pois o homem Vê o que está Diante dos olhos Porém o Senhor Olha para o coração Olha que coisa maravilhosa É aquela maravilhosa A primeira Samuel 16, 7 Que eu amo Agora vem A nossa querida Deixa eu ver A Gisela Vai pastora Não julgueis Pela aparência Bem claro né Mas julgai Segundo o reto juízo Que é o do Senhor João 7, 24 A Joyce O versículo dela é Muito bem Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Conta o mais irmãos Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisso pensai Filipenses 4, 8 Amém Já estouramos 600 minutos Nossa Vamos para o intervalo Já A Vieta entrou E já é para a final Beijo no coração Eu acho que falo muito pouco Rosângela Pastora Gisela Joyce Muito obrigada Meninas Obrigada você de casa Beijo Beijo no coração Obrigada pela audiência E companhia Fica com Jesus Paz Audiência Com E quebrada E quebrada E o aliança Um compromisso Tão profundo Ser igreja Corpo vivo Expressão de Cristo Sua vida